Qualificado tem que ser O passaporte tem que ter Então vem para escutar de Deus Então vem para escutar de Deus Na minha vida é tudo, eu não tenho música, é meu ouvido, é tudo, para mim é tudo Virou bagunça esse nosso amor, tá complicado a gente se entender Um, dois, três, gravando Valeu, povo Ex-co-foda, ex-co-foda Então vem para escutar de Deus 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 Então vem para escutar de Deus